Mãe que eu ser o teu eu sou, aleluia Mãe que eu a teu lado estou, aleluia Mãe que eu ser o teu eu sou, aleluia Mãe que eu a teu lado estou, aleluia Mãe que eu ser o teu eu sou, aleluia Mãe que eu a teu lado estou, aleluia Para o céu onde irás, aleluia E a paz encontrarás, aleluia Para o céu onde irás, aleluia E a paz encontrarás, aleluia Michael és o meu irmão, aleluia Aleluia E iremos ao Jordão, aleluia E no rio eternidade, aleluia Aleluia Ave a felicidade, aleluia E no rio eternidade, aleluia Ave a felicidade, aleluia Ave a felicidade, aleluia Ave a felicidade, aleluia E no rio eternidade, aleluia Mas em sua casa, não a encontrei Imediatamente, a sua amiga foi E tremendo ao vermelho, ela disse assim Dançando, surfi, 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 não sei com quem Dançando, surfi, 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 não sei com quem Outro que a quer, quer, quer me chamou E dançando, surfi, 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 ele a levou Dançando, surfi, 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 não sei com quem Dançando, surfi, 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 não sei com quem Outro que a quer, quer, quer me chamou E dançando, surfi, 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 ele a levou Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Há sempre um alguém querendo alguém Há para o amor sempre uma hora Seus beijos dizem bem Minha hora é agora Há sempre um alguém em algum lugar Alegria um dia no sorriso Vejo no seu olhar Meu lugar é aqui Se eu fizesse da vez Iguaicinhas a você todas seriam E felizes como eu No mundo inteiro os homens seriam Há sempre um alguém querendo alguém Fiz bem em esperar e sei porquê Meu sonho agora tem Alguém Que é você Se eu fizesse da vez Iguaicinhas a você todas seriam E felizes como eu No mundo inteiro os homens seriam No mundo inteiro os homens seriam Há sempre um alguém querendo alguém Fiz bem em esperar e sei porquê Meu sonho agora tem Alguém Alguém Que é você Há sempre um alguém querendo alguém Há sempre um alguém querendo alguém Há sempre um alguém querendo alguém 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 Porém, se o arrependimento fizer meu bem Volta, eu juro, perdoarei E prometo até nunca mais brigar Porém, se o arrependimento fizer meu bem Volta, eu juro, perdoarei E prometo até nunca mais brigar Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste como eu Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste como eu A dor que eu estou sentindo Não há no mundo quem já sentiu Por uma coisinha toda A meu bem me disse adeus e partiu meu bem me disse adeus e partiu, adeus e partiu, meu bem me disse adeus e partiu, adeus e partiu, meu bem me disse adeus e partiu. Vou pedir Novamente Para você não ir Vou falar Uma vez mais Em nosso amor Meu amor Porque eu Não vivo Sem você Vou pedir Novamente Para você não ir Vou falar Uma vez mais Em nosso amor Meu amor Porque eu Não vivo Sem você O que vou fazer Se você já deve Saber Que o meu amor É todinho seu Meu bem E que eu Não vivo Sem você Vou pedir Vou pedir Novamente Para você não ir Vou falar Uma vez mais Em nosso amor Meu amor Porque eu Não vivo Sem você Que vou fazer Se você já deve Saber Que o meu amor É todinho seu Meu bem E que eu Não vivo Sem você 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 Amém. Dança o seu jeito, balança o balanço do mar, que mar azul. Dança o seu rosto, balança cabelos no ar, que céu azul. Quem me vê, sentirá, é meu amor que balança no céu balançar. Beijo, balanço, me chame essa chama de amor do seu olhar. Sigo e na onda balanço, balanço de amor do seu olhar. Vivo, sonho, grito, amor. Mas se fosse meu, todo meu, esse seu balançar. Dança o seu jeito, balança o balanço do mar, que mar azul. Dança o seu rosto, balança cabelos no ar, que céu azul. Quem me vê, sentirá, é meu amor que balança no céu balançar. Beijo, balanço, me chame essa chama de amor do seu olhar. Sigo e na onda balanço, balanço de amor do seu olhar. Vivo, sonho, grito, amor. Mas se fosse meu, todo meu, esse seu balançar. Beijo, balanço, me chame essa chama de amor do seu olhar. Beijo, balanço, me chame essa chama de amor do seu olhar. Beijo, balanço, me chame essa chama de amor do seu olhar. Vivo, sonho, grito, amor. Mas se fosse meu, todo meu, esse seu balançar. Beijo, balanço, me chame essa chama de amor do seu olhar. Beijo, balanço, me chame essa chama de amor do seu olhar. Beijo, balanço, me chame essa chama de amor do seu olhar. Beijo, balanço, porque o balanço faz ficar com a cabeça fora do lugar. E, quando a rodada de duízes terminar, eu vou pedir para a orquestra mudar. Então vou falar Moço, toque balanço Toque balanço, seu moço, senão eu não danço Moço, toque balanço Toque balanço, seu moço, senão eu não danço Porque o balanço faz ficar Com a cabeça fora do lugar Quando a rodada de tu e se terminar Eu vou pedir para a orquestra mudar Então vou falar Moço, toque balanço Porque o balanço faz ficar Com a cabeça fora do lugar Quando a rodada de tu e se terminar Eu vou pedir para a orquestra mudar Então vou falar Moço, toque balanço Toque balanço, seu moço, senão eu não danço Mas moço, toque balanço Toque balanço, seu moço, senão eu não danço Toque balanço, seu moço, senão eu não danço Hello, Dolly, well, hello, Dolly It's so nice to have you back where you belong You're looking swell You're looking swell, Dolly We can tell, Dolly You're still glowing, you're still growing You're still growing strong We feel the room Hello, Dolly For the bend One of your old favorite songs from way back when So, take a rap, Phyllis Might have had an empty lap, Phyllis Darling, you'll never go away again Hello, Dolly Well, hello, Dolly Well, hello, Dolly It's so nice to have you back where you belong You're looking swell, Dolly We can tell, Dolly You're still glowing, you're still growing You're still growing, you're still growing We feel the room Hello, Dolly Take a rap, Phyllis Might have had an empty lap, Phyllis Child, you'll never go away again Take a rap, Phyllis Might have had an empty lap, Phyllis Child, you'll never go away again BIT Parece uma rosa Que longe é formosa É toda recalcada Alegria alheia incomoda Venenosa Erva venenosa É pior do que cobra e cascabel Seu veneno é cruel Que longe não é feia Tem voz de uma sereia Cuidado não lhe toque Ela é má, pode até lhe dar um choque Venenosa Erva venenosa É pior do que cobra e cascabel Seu veneno é cruel Se coça como louca Rasgada tem a boca Parece uma bruxa, um anjo mal Detesta todo mundo Não para um segundo Fazer maldade é seu ideal É como um cambanador Seu grito é abafado É vil, é mentirosa Deus do céu Como ela é maldosa Venenosa Erva venenosa É pior do que cobra e cascabel Seu veneno é cruel Se coça como louca Rasgada tem a boca Parece uma bruxa, um anjo mal Detesta todo mundo Não para um segundo Não para um segundo Fazer maldade é seu ideal É como um cambanador Seu grito é abafado É vil, é mentirosa Deus do céu Como ela é maldosa Venenosa Venenosa É só venenosa É pior do que cobra e cascabel Seu veneno é cruel Alá 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 al Ai de mim, querida ai de mim Não sei viver tão solitária assim É tão cruel viver sozinho Vem me afetar o teu carinho Meu coração já não quer mais gostar Ingratidão já quase o fez parar Sem teu amor a vida é ruim Querida, tem dó de mim Música Música Meu coração já não quer mais gostar Ingratidão já quase o fez parar Sem teu amor a vida é ruim Querida, tem dó de mim 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 Música Música João ninguém vive tão bem Sempre tão só, vive sem vintém Não tem ninguém, vive tão só, sem amor João ninguém vive tão bem Sempre tão só, vive sem vintém Não tem ninguém, vive tão só, sem amor Quisera ser igual ao João ninguém Quisera ter a vida que só ele tem Vivendo sem dinheiro, não tem complicação Vivendo sem amor, só tem paz no coração Agora vou levar a minha vida igualzinho Agora vou levar a minha vida igualzinha do João Música João ninguém vive tão bem Sempre tão só, vive sem vintém Não tem ninguém, vive tão só, sem amor Não tem ninguém, vive tão só, sem amor Sua ninguém vive tão bem Sempre tão só, vive sem vintém Não tem ninguém, vive tão só, sem amor Quisera ser igual ao João ninguém Quisera ter a vida que só ele tem Vivendo sem dinheiro, não tem complicação É evidente sem amor, só tem paz no coração É evidente sem amor, só tem paz no coração Agora vou levar a minha vida igualzinha do João Foi preciso que você partisse me deixando Para que eu lhe desse o valor que você tem Sua ausência Sua ausência é uma dor De só me maltratar Eu prometo nunca mais Vou magoar você Volte para mim Não posso mais sofrer Volte para mim Não posso mais sofrer Não só não sei viver Quero ouvir a sua voz Não posso mais beijar Beijar a sua boca Nunca mais me diga a Deus Nunca mais me diga a Deus Eu quero o seu amor Volte para mim Não posso mais sofrer Volte para mim Não só não sei viver Volte para mim Não posso mais sofrer Volte para mim Não só não sei viver Quero ouvir a sua voz Beijar a sua boca Nunca mais me diga a Deus Eu quero o seu amor 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 Eu quero o seu amor